Com D. Stanley botou Vigos. Tô na check. Tá na check? Mano, eu tô no 1. Já vou girar Ronin aqui. Tem Totem check? Tá, no ping tá bom. Tem Corrupt 2. Eu tô indo pro... Corrupt 6, tá? É, Corrupt 6. Tô mantendo check ainda, tá? Tem dois Corrupt 2 e ele tá perto do 2. Tô colocando bom Totem 3, tá? Ele tá perto do 2? Tá indo pro 1. Entrou main. Entrou main. Entrou main. Tô indo lá pro 9, tá? Corrupt 6 e onde mais? Não sei. 6, 2, tá. 6, 2 e 3. Tem info dele? Não vi, não vi. Tem info. Deve estar pelo 4 e 7. Não vejo ele o 4 e 7. Ah, ele tá 4, tá 4, tá 4. 4? Tá, tô chegando no 9. Vou 8. Tá, olhou 4. Tem no main. Ahn... Tem pegado o info min então. Não tem gen 9. Vou pegar o gen do 4. Pegou o info minha main. Part B8. Viro em mim no 8. Ok, ok. Vou pegar o gen do 8. Tô fazendo o 4. Tô fazendo o 4, tá? Tá, tá indo... Não vi o 8, não vi o 8. Tá indo 7, 7, 7 aparentemente. 7? Dei preliv do 4. Sim, sim. Tá, ele chegou o 4. Me viu dando preliv e... Tô puxando o 2, tá? Alguém pega meu 4 depois? Posso ir? Vou entrar main, tá? Entrei main. Ok. Vou puxar pro... Cadê ele? Velho, me perdeu? Vou manter ele na main enquanto isso, tá? Ok. Ah, ele desceu aí. Desceu a main. Achou o... é. 50 no 8. Vou pegar o 4. Ficou quanto teu gen, Stann? Ficou quanto teu gen, Stann? Ficou quanto, galera? Tô quanto, mas pode vir. O gen ficou quanto? Eu tô indo pro 2, tá indo pro 2. Meu gen tá 90. Cai. Tô palaixo. Tô lá. Boa. Vou pegar o gen do Stann na main, tá? Eu popo o main, tá? Ele tem rancor. Rancor, tá? Fechou. Vou ficar na main agora, pela frente. Vou forçar o 2. Tá, ele tá lá dentro da main, em cima. Perdi visão agora. Não tem info dele, tá? Tô beijo. Tô começando a ir pro save. Não tem heartbeat, man. Separa... Ele me veio aqui. Salvei, 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 salvei. Tá, tem 2 gen no 2, tá? Vem mim, vem mim, vem mim. Usei bad. Vai puxar onde? 4, 4, 4. 4? Tá. Vou pegar o gen do 6. Fomitando, fomitando, fomitando. Pega o 2 aqui, ó. Pega a dupla. Pega a dupla, pega a dupla. Eu tô indo, tô indo. Vou colocar a caixa. Tô 6 aqui. Que volta? Tá indo 3, pela main. Tá, então. Mas não deixo do stunner, hein. Avisa se vai vir 6? Avisa, avisa, avisa. 6, 6, 6, 6, 6. Eu vou só pular, tá? Fechou. Vou pegar logo com o stunner lá. Vai chutar o gen? Chutou o gen. 52. Voltou o gancho, voltou o gancho. Não, 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 não. Vem mim no check, vem mim no check. Tá. Eu dropei, tá? Tu pega de volta o stunner já? Tô. Tô com o gancho no stunner. Aparentemente comitou. Tá dando uma walk no check. Fechou, fechou. Tá ficando aqui, ninja. Vai ajudar o stunner. Tô lupando o check quadrado. O que tá acontecendo? Talvez virem tu, stunner. Vai, tá. 2, 5, 5. Virem tu. Cuidado do 2, ninja. Vou pegar 6 de volta. Eu popo, eu popo. Tô duplo aqui, clã. Tá, 6 acaba? Tá quando? Talvez ele vire em nós. Tamo duplo aqui. É... Portão 3 ali. Tá... 70. Será que eles lugam? Aham. Lugou. Vai tentar pegar hit em nós. Só vai pra pallet, Sam. Attack, pra pallet 6. Meu broken tá acabando. Vai pallet que eu fico pro save. Tô puxando o 9, tá? Tô puxando o 9. Vou tomar hit. Slope. Ué, tem Slope? Nem sabia. Tem... Tem Slope agora que eu vi também. Ah, mig voa, mig voa, mig voa. Dig voa? Tô vendo se eu consigo... Eu vou startar esse outro gen do 2 aqui. Ele me vê, 3x. Tô fazendo outro gen do 2, tá? 2 barra 3. Tu cai, cabelo? Não, vai pegar o stunner. Não, vai pegar só o stunner. Não, não. Vai pegar só o stunner. Tô avançando o outro aqui. Vou me resetar no boom enquanto isso. Ele vai vir pra cá. Tá em 2. Tá. Dando pra ele por 1. Tá cometando a gente, Vant. Fechou, vou me resetar e... Tá quanto gen estando aí na frente? Quis errar um tiro. Tô com o canto do 1, mas talvez eu caia aqui. Não, give vo, give vo, give vo. Tava começando a voltar. Voltou o hook. Mano, é melhor vocês se resetarem, né? Sim, vamo no boom ali. Mas o boom tá perto, mano. Ele tá campando o gen? Tá campando o eu aqui. O 2 barra... Eu tô fazendo 2 barra 3 por enquanto. Fechou, tá quanto? Ah, vamo adiantar. Tá 30. É, 40, 40, 40. Cadê eles? Tamo duplo, tamo duplo. Tá a frente da main, eu acho. Dentro da main, não sei. Tá vindo pro gen. Fazer o save, fiz o save, fiz o save. Eu tô indo pro canto. Pegamo o duplo aqui. Avis o square cai. Tem eruption? Acho que não. Eu vou botar pro 2,3. Botar a precisão aqui também. Tá. Tá 60. Não tem eruption. O nosso tá 80. A gente popa o nicho. Ok. Tá, eu sou rancor. Eu vou entrar no armário aqui. Eu tenho adrenalina. Eu vou stealthar aqui, mano. Acho que dá pra tu pegar o portão nicho. Comitou eles? Pode pegar o portão. Vou pegar o portão perto do seu gancho, tá? É... Tem no edge, não? Eu... Não tem no edge. Pegou. Eu caio rápido, eu acho. O Stanley consegue salvar? Ele não vai atirar, mano. É, ele tá só me zonando. Tô 8 fundo com ele, tá? Mas não tem um pallet. Tem um pallet sim, tem um pallet sim. No out, no out, no out, no out. 3 stack, 3 stack. Tô com ele 8 fundo, tá? Tá. Cara, você reseta com o ninja e eu vou lá tentar trocar. Tô chegando no gancho do caveira pra resetar. Eu tenho o André. No bom totem. Cara, eu morro 8 fundo aqui. Não tem muito que eu posso fazer. Tem mais pallets? Não. Tem 10 damage ainda. É. Morre exato. Tem... Você viu os ganchos aí? Tem um aqui só. Consegue sabotar tempo? Consegue, consegue. Ele tem que dropar, ele tem que dropar. Dropou já. Só mexe o pé, Stanley. Vou ficar aqui, vou ficar aqui. Vou me arrastar pro canto de novo. Só tem esse gancho. Tem portão perto de mim? Não. É 3 e 1. 3 e 1. Portão. Tô no portão do 3. Campana. Abrindo 3, abrindo 3. Vai ser legal, Stanley. Acho que não dá tempo de me levantar, dá? Acho que não. Não, não. Mas eu saio já. Eu saio. Eu saio. Mas quando eu saio, eu tampo. Porque... Ah, tá. Eu só vou me arrastar pro canto, tá? Mas acho que bleedout dá pontuação máxima, cara. Certeza? Sim, ele falou. Lembra. Ele tá aqui perto de mim. Tá. Eu não abri ainda não aqui. Portão 3. E se você tentar se arrastar pelo canto do mapa até aqui, é uma ideia? Não sei se... Tô me arrastando, cara. Só abre o ninja, só abre o portão. Tá. O caveira sai, o caveira sai. Só eu sair com um gancho. 3, 3, 3, 3, 1. 3, 3, 3, 3. É. 3, 3, 3, 3. 3, 3, 1. 2, 4, 1. 9, 9, 10, 1. A±1. Existir. Não. Não tá. É. Não tá. Não tá. 1, 2. Não tá. Não tá. 3, então. 3 aberto? Tá. Corrupt 1 barra 4 ali. Acabou não tem Lethal então. Eu vi ele perto do 4, ele tá olhando o 4 lá, bem insegurado, acho que foi 4 fundos. Peguei já em 6. Tá 4 fundos ali. Tô fazendo 6. Eu vou pegar esse aqui com a caveira. Esse aqui qual? 3. Eu tô 6, tá? Cara, tô sem visão dele, mas ele deve tá pelo 7, 8. Tá 8, tá 8. Tá vindo. 9, 9, 6. Vou dar um prelivre que eu sou dele. Eu explodi um gen do 6 aqui, mas o teu fez já. Tá me procurando. Ele deve procurar o 6. Sim, sim, ele tá me procurando. Tô fazendo 3. Tá andando. Peguei gen 8. Tá andando 6. Não me achou. 3. Vou pegar 6 de volta. Ele tem um 3 bem forte no 7. Tá. Ok. Mas eu sprint tenho 8. Nice. Dá 6 com a mim. Onde você tá a stunner? 8. Voltou 3. 3, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Ele vai 6, ele vai 6, band. 6, 6. Tá conto no 3 aí. Tá comigo 9, tá? Tá. 3 barra 5 aqui o gen. Eu vou ter que manter ele aqui. Tá. Duplo aqui, tá 70. 70. Fechou. É o gen da LT que eu tô tava aí. Tá. Manta ele 6. Tá conto. Tá conto esse está. É 3 gen 7 mesmo. Ah. Pro 4. É. Gancho 4. Peguei a gen 6 aqui. Ah! Tem Scorage. Tem que segurar do 7, 7, 7, 7. Tô fazendo 6. Tem Scorage, tá? Tá. Solando. Tem um Resurgence. Tem um Resurgence. Resurgence. A gen do 6 tá 30. Você procura a gente. Aham. Tá me procurando o 7 aqui. Eu tô pra pegar o 7, tá? Ele tá 7 ainda andando. Me viu. Não mete. 4 provavelmente. Cuidado aí. Sai no 4. Sai no 4. Tá. Veio em mim. Tá puxando. Os gen são 2, 4, 7, 9, 6. Não fica comigo. Eu tô nesse do 9. Eu não falo. Ou é o do 6? Tem 6, Fê? Não escutei. Tem 9 e 6. Ah tá. 9 e 6. Eu tô fazendo o 4. Tô fazendo o 4. Ok. Vai. Tem DL né, Caveira? Hum. Talvez dê o score no meu gen do 6 aqui. Vou dar um Pre-Leave aqui. Score de 6. 6. Onde você tá, Stunner? Perto. Tá. Ele tá no 3. Eu vou pular. Ele veio pro 6. Meu gen ficou 90. Tá. Tô puxando 9. Caveira, você pega meu gen do 6 insta? Pego, pego, pego. Só vou esperar. Vai chutar meu gen, eu acho? Acredito que vai chutar meu gen. Star tem 9 enquanto isso. Tá. Chutou meu gen e não tem info. Dá um Pre-Leave. Não tem 9 pra hit não. Ele veio 8 e me... Não cometou. Ou cometou. Ele tá campando 6. Tá no meio do mapa. 54. Tá campando 6. Ele me viu de longe, mas eu tenho off the record. Ahn, tá com o blink segurado. Tá com o blink segurado entre o 9 e o 6, mano. O blinkou 7, 7, 7, 7, 7, 7. Eu pego o 6. Eu pego o 6 também. Não consigo poupar aqui, mano. Fechou. Pou quantos? Tá 9 antes. Eu vou pegar o gen 9, tá? Tá, vou passando. Ele tá indo olhar 7. Já saí de lá. Tô chegando 8. Star tem 9. Tá me campando, mano. Se você pegar gente boa... Mano, eu vou fazer dupla com o Vand. Dupla com o Vand. Dupla com o Vand. Ele viu ninja passando, tá? Ele viu ninja passando, tá? Sim, sim. Tá me campando ainda. Tem uma dupla nova aqui. Ahn, não tem input portão. Talvez ele vai ir agora. Segurou o blink e vai vir. Vou correr 6. Veio 9, veio 9. Ele te viu, Vand? Hmm... Estou fake. Cometou fun no ninja. Cometou fun no ninja. Cometou. Talvez o stun pegue aqui. Não é esse cara, acho que a gente acaba. Não é 9, não é 9. Ele tá indo para o 4. Eu vou salvar o ninja insta. Pode ser no edge, tá? Todo mundo me machucou. Adriano do stun é perfeito. Você pode viver em mim. Você é portão do 7, ninja? Sim, sim, sim. Tem no yaut? Eu vou encostar no portão agora. Tá me procurando. Tô no 1. Eu quero. Tem no yaut, no yaut, no yaut. Eu vou ficar pro save. Eu vou ficar pro save do caveira. A gente ganha não? Relaxa. Vamos jogar save. Ok. Ok. Esse que é steal fa... Fufufufufu. Sim, sim. Quatro stacks do no yaut, né? Sim, vai durar bastante. Eu tô steal of 7. Já deve ter ido uns 20 segundos. Tá aí na make, select. Medo, mate. Medo, mate. Eu vou ficar bem no fundo aqui. Tô passando... Qualquer coisa... Deixa eu me rescatar o stun ali. O wand não pode aparecer. Eu tô passando save, velho. Tô bem de boa. Tá. Ok. Onde que ele tá? Alguém tem info? Não, né. CartBitch? Portão do 8 aqui. Do 8? Vou salvar o caveira. Vou salvar o caveira. Salvei o caveira. Salvei o caveira. Se possível. Eu e o caveira fugir não é vitória, não é? Eu vou salvar o caveira. Eu e o caveira fugir não é vitória, não é? Só abre o caveira. Só abre e não sai. Eu posso ajudar. Mas eu tomo hit agora. Não, só... Eu e o... É vitória, é vitória. Só bora caveira. Eu e o caveira vai sair insta, tá? Portão do 1 tá aberto. Ok. Comitou em mim. Tinha muito o caveira. Nice, mano. Perfeito, perfeito. Ping, ping. Liguei ela. Stanley, sai? Ele tá lá pelos 9, perto dos 6. Não sei se o Zaka vai achar ele. Acreditável, esse cara não tomou um block. Ele te viu? Ele te viu isso. A hatch tá exatamente onde ele veio. Quando ele te viu. Vou pra esquerda aí, a hatch. Conde? A hatch tá? Rodeiro, vamos ir pro outro lado. É, mas vocês os caras não resistiram. Os caras não são porque estão a espanha, mano. Esses caras são loucos, nada a razão. WTF, eles ca mataram. Escapou algum, ganho a chegada. 천isse o vim. Tô 2, eu acho. Tô no 8, e o 8 tá aberto. Vou pichar 2. Eu tô no 3. Ele tá perto do 8 aqui. Corrupt 3 Vai embora, ele vai embora, tá indo pelo 6 Tá indo pro 6 pelo can do mapa do 6 Tô indo, tô no 2 Agora Tá indo pro 3, não Desligou a terra no 6 Vou pegar o 4 Tá indo pro 3, eu acho o 2 Não tem dead man Ele tá no meio do mapa Ele vai acampar o ninja Vou pegar o gen do 9 Eu tenho o DS Fazendo gen do 9 Ele tá acampando o ninja de longe Ele saiu de novo Foi chutar o gen Eu tô no 9 Voltou, voltou Nossa, foi mal Pode dar o Stanley pra poupar 6 A gente poupa 6 Ele foi reto Vou pegar o 3 Tô indo no 3 com o tio Tá comigo check Vou dupla no 3 Vou dupla no 3 Consegui sumir cut break Consegui Que ele me perdeu Eu tenho o litio Tem jungle no 6 aqui? Ficou em tu Tem jungle aqui Ficou aqui pra virar Puxa com o 2 Fechou Pegar o 3 de volta Tá, vou usar o litio Tem pro 2 gen? Tem gen 3 aqui Vou tentar ir pro... Calter Tá no calter Ele me perdeu Ele veio o 3 de volta Tô puxando o 6 Tá Tem uma jungle aqui ainda Peguei um Tem gen 2 Ele vai chutar o gen do 3? Chutou o gen do 3, eu acho Tá Tá vindo aqui Vou pegar o 3 de volta Tá acampando os genes Qual que são os genes de novo? Repete 2, 3 e não são os últimos Ele tá aqui 7 talvez? Só tá me expulsando Foi 2 Eu não consigo pegar o gen Voltou 3 Vou avançar no 2 Eu tô com o skin Ah, o Stanley O Stanley foi o corpo Tá comitou em minus 6 Comitou em minus 6 Eu Stanley tá duro Não, não Foi 7, foi 7 O outro gen tá 7 Tá, não tem ninguém lá Ah, então ele vai descer pelo 4 Eu vou lá pegar o gen do 7 Foi pro 3, eu acho Sim Eu vou ficar na Cauteria Já que ele vai descer pelo 4 Ué Cadê o gen do 7? Achei O restrutor Tá vendo aqui no 2 Tô 7 Tá no Rei Leão Me viu Se pra mim Comit Tá comentando gen por enquanto Fechou Qualquer coisa fica pra insta-save Ai, se pegou Não, mano Só fica pro save O caveiro Nice Nice, velho O gen tá 80, tá? Tá Portão 4, tá? Portão 4, caveira Você vai? 90 Tá, tá indo 4 Apesar... Nossa, eu confundi Tava indo pro 6 Nossa, tem portão lá também Sim, aqui eu corri pro 4 agora Bom que é perto desse também Se ele cair quanto, eu só boto já Só segura isso Se conseguir Peguei, vó, faz 6 6? Vou abrir o 4, vou abrir o 4 Ele tá 6 mesmo Tá, tô abrindo o 4 Tava indo nem eu, eu acho, tá? Tenha aí Tenha aí, tenha aí, vou pegar 6 Tá, vou ficar no Caltry, eu tenho o Elite Star, eu tenho o portão do 6 Vou sair da Caltry então Hum, talvez eu tome W6, consegue? Alguém? Eu consegui Fiz merda Ah, eu fiz merda Vê chega né, Stunner Aham Não, eles lugam, tá indo aí, tá indo aí, tá indo aí Nossa, fiz muita bosta agora Como estou aqui Gigi, só 2 fresh tá safe, mano A hatch aí, talvez? Onde você tá? Hum, não Ai, eu fiz bosta, hein Tá, tá, cara, 2 fresh contra 1 Billy, mano, muito safe Só barulho O que deu ali? Tinha a palestra dropada, não sei o que você fez Tinha a palestra Tinha a palestra